Fala, galera! Edital da Guarda Municipal de Camaragibe publicado e eu vim trazer as principais informações do edital para vocês. Aqui, como vocês podem ver, temos a notícia do concurso, tá? O edital foi publicado hoje, às 4 da tarde. Em relação às vagas, serão ofertadas 96 vagas, mas o cadastro é zero. Em relação aos requisitos para exercer o cargo da Guarda Municipal de Camaragibe, é necessário que você tenha o ensino médio completo e a idade mínima é de 18 anos, possuindo também, no mínimo, a CNH na categoria B. Possuir a altura mínima de 1,65 para homens e de 1,55 para mulheres. Vamos falar sobre as etapas do concurso agora, tá? A primeira etapa vai ser a prova objetiva. A segunda etapa é o teste de aptidão física, que é o TAF. A terceira etapa é constituída pela avaliação psicológica. A quarta etapa é o exame de saúde. Quinta etapa é a investigação social. A sexta etapa é a avaliação de o psicossocial e procedimento de heteroidentificação. A sétima etapa é o curso de formação profissional, que também é de caráter eliminatório. A banca que vai executar a prova do concurso é a IGEDUC. Em relação às disciplinas, vamos agora ver um pouco mais sobre conhecimentos gerais. Ela vai ser constituída sobre língua portuguesa, ética no serviço público, noções de informática, raciocinológico matemático, aspectos históricos, geográficos, econômicos e culturais de Camaragibe, em Pernambuco. Em relação às disciplinas de conhecimentos específicos, vamos ter aqui também direito administrativo, direito constitucional, noções de direito penal, de direito processual penal e legislação extravagante de trânsito e segurança pública municipal. Em relação ao TAC, ele será constituído pela barra fixa, flexão abdominal, flexo e extensão de cotovelos no solo, de 4 apoios, para sexo masculino, flexo e extensão de cotovelos no solo, de 6 apoios, para sexo feminino. E também, por fim, a corrida de 12 minutos. E agora, vamos falar sobre o que realmente interessa, a remuneração. Com salários de mais de R$ 2.700, aproximadamente R$ 2.800, mais os benefícios, esse concurso é uma ótima oportunidade para você. E eu quero que você pense, esse salário mudaria ou não mudaria a sua situação hoje? Eu vou deixar vocês refletindo um pouco sobre isso que eu falei agora. E aqui estão mais informações para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre a remuneração de um curso. E galera, nós preparamos um curso completo para te ajudar a ser aprovado. E o que é que você precisa para ser aprovado? Você precisa de videoaulas, apostilas, um cronograma completo, que foi pensado em você que é trabalhador e você que é estudante, tá? Esse cronograma, ele se encaixa perfeitamente na rotina de vocês. O curso conta também com questões e simulados. E tudo isso é ofertado pelo valor de R$ 507. E para você que está assistindo esse vídeo agora, ele vai ser disponibilizado por apenas 12 vezes de R$ 29,64. O HD concursos, ele aprova? Esse é o questionamento da maioria das pessoas que ainda não se tornaram nossos alunos. O HD não só aprova, como comprova. Tivemos mais de 507 alunos aprovados no concurso da PMPE. E para você que quer se tornar mais um aprovado com o HD cursos, o nosso valor é de 507, mas apenas 2. E para você que está participando desse vídeo, ele vai estar por apenas 12 vezes de R$ 29,64 ou R$ 297 a vista. Caso você tenha interesse em adquirir a sua plataforma e iniciar ainda hoje seus estudos, clique agora no link abaixo que vai estar disponível na descrição. E para você que está disponível na descrição.